Olá, sexta-feira, 4 de agosto, você acompanha a partir de agora o Cidade na TV que traz as principais notícias de Batatais. Maus-tratos aos animais é crime, isso está no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, a mesma que criminaliza praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. A repórter Marcela Bolonha conversou com Giovana Pupim, da ONG Novo Caminho, sobre como está a situação em Batatais. Bem, estou com a Giovana Pupim, da Associação Novo Caminho, e nós vamos falar sobre abandonos e maus-tratos. Giovana, muito não se ouvia falar na nossa cidade como de uns tempos para cá, como está hoje essa questão? Infelizmente, não para, porque a gente não tem punição. Então, assim, várias vezes a gente vai na delegacia, fica lá várias horas para conseguir fazer um boletim de ocorrência e não tem uma investigação depois. Eu acredito que o grande vilão da história é a impunidade, porque as pessoas sabem que não vai ter, elas não vão ser punidas. Então, assim, a gente pede para que as pessoas denunciem, denunciem, ah, mas não vai virar nada. Façam a sua parte, façam um boletim de ocorrência, filme grave, denunciem. Porque só assim a gente vai pressionar o poder público para que comece a ser feito alguma coisa. Se você sabe desse maus-tratos e fica calado, não vai mudar muita coisa. Então, a gente precisa se unir e começar a cobrar o poder público, porque só assim vai diminuir tanto os maus-tratos quanto o abandono. Maus-tratos começou a surgir muito na nossa cidade? Sim, eu acho que as pessoas começaram a entender o que é o maus-tratos, não que não tinha antes. Mas eu acho que as pessoas começaram a entender que deixar seu animal amarrado é maus-tratos. Não levar seu animal no veterinário quando ele está doente é maus-tratos. Não é só deixar sem água e sem comida. Então, eu acho que a conscientização do que é os maus-tratos começou a despertar o olhar da população para aquele animal que fica ali no fundo, muitas vezes das casas, sem uma casinha para se proteger do sol, do frio. Então, assim, eu acredito que a educação da população quanto aos animais está fazendo com que denunciem mais, que as pessoas enxerguem mais o que é realmente os maus-tratos. Agora, abandona, então, isso não para, né, Giovana? Todo dia tem alguém ligando que viu os animais abandonados em tal local na cidade e isso cresceu muito. É, está bem difícil. A gente não sabe se é porque a gente vem mostrar o trabalho e as pessoas falam, não, tem quem pega, então vamos abandonar. E não é bem assim, é o que a gente sempre fala. Nem sempre a gente consegue ou chegar a tempo de socorrer aquele animal que está machucado, que está ferido, que está atropelado, ou de ter espaço para acolher esse animal. A gente não tem espaço infinito. Sempre falam, não são caixas que a gente vai empilhando uma em cima da outra. Eles brigam, eles ficam doentes, eles precisam de um espaço ali, de um tamanho ideal para poder ficar. A gente não pode colocar num cubículo, porque senão a gente vai estar cometendo os maus-tratos. Então, assim, nem sempre aquele animal que você está pensando, não, vou abandonar, porque tem associação, elas vão lá e pegam. A gente vai conseguir pegar. Abandonar é condenar o animal à morte. É chocante falar isso, mas é a realidade. Muitas vezes eles estão abandonando no meio das canas. Nem sempre a gente consegue achar esses animais no meio das canas. Nem sempre alguém vai passar e vai ver. Muitas vezes uma cobra vai pegar, um outro animal maior vai pegar. Então, assim, é a maior crueldade você ter a coragem de colocar um animalzinho aí para a rua e às vezes ir em lugares ermos, que nem sempre vão achar. Então, quem aí está pensando em abandonar porque a associação pega, pensa duas vezes, porque nem sempre a gente chega e nem sempre a gente pode. Por mais que a gente se desdobre, é humanamente impossível. Socorrer todos os animais que estão aí aparecendo pela cidade. A gente está socorrendo o quê? Caso de vida ou morte. Para ser bem sincera, no momento que a gente está no limite. Então, assim, o animal ou a gente socorre ou vai morrer, é os animais que a gente está resgatando. Então, assim, está bem complicado e não para. Então, a gente luta pela punição. Porque a partir do momento que as pessoas começarem a ser punidas, elas vão pensar duas vezes. E eu falo assim, nem ser presa. Que não seja presa. Pague uma multa. Alguma coisa. Alguma coisa tem que começar a ser feita. E quando chega nessas denúncias, né? Que de maus-tratos, até mesmo de abandono, a situação dos cachorros é de cortar o coração, né, Giovana? Sim, e muitas vezes, o que fazer com esse animal? Muitas vezes, a gente não tem lugar para colocar. Então, é muito complicado e a gente pede para a população. Se você não quer ter um animal, não tenha. Ah, mas eu gosto muito, mas eu não tenho condições. Não tenha. Ter um animal, você tem que ter condições. Independente se é um vira-lata, se é um de raça. A gente resgatou ontem um shih tzu idoso, cheio de bicheira. Então, assim, nem os ditos de raça estão livres de precisar de cuidados e livres de maus-tratos e abandono. Então, assim, pense duas vezes. Porque ninguém obriga você a ter um animal. Você pega, você escolhe colocar na sua casa. Então, pense que é um animal que vai durar 10, 15 anos, que ele precisa de alimentação adequada. Esses animais aí que têm pelos longos precisam ir no veterinário. Perdão, precisa ir no pet shop, cuidar desses pelos, não dá problema, pode dar bicheira, porque junta as fedes ali. Então, assim, a gente tem que pensar que é uma vida. E não pode ser tratada de qualquer forma. Então, se você não tem condição de ter, não tenha. Espere você ter essas condições. Outra questão também que tem que mudar a cabeça da pessoa, né, Giovana? A castração. Porque só assim vai diminuir os abandonos. Com certeza. A gente briga muito por isso. Inclusive, nós estamos batendo muito no pé dessas pessoas que ajudam os animais e que entregam sem castrar. Gente, tem que castrar. Tem que castrar. Só assim a gente vai quebrar, conseguir começar a quebrar o ciclo do abandono. Com a castração e com a posse responsável. A posse responsável começa com a castração. Então, assim, se você tem um animal na sua casa, ou se você gosta de ajudar os animais, castre antes de doar. Castre seu animal que está ali na sua casa. Porque, ah, mas depois a pessoa que adotou vem e castra. Às vezes a pessoa não volta. E aí essa fêmea, daqui seis meses, gatinhas com quatro meses já entram no cio, já pode pegar a cria. Quatro meses. Você doou o animalzinho com dois, três meses, dali um mês ela está no cio. Então, assim, castrem. A solução para a gente começar a diminuir esses animais desenfreados na cidade começa pela castração. E agora a gente também está fazendo a microchipagem. Todos os animais que a associação doa, nós estamos microchipando. O que é o microchip? É como se fosse um código de básico, ainda a indicação daquela pessoa que adotou. Então, se porventura esse animal se perder ou for abandonado, a gente consegue chegar nesse dono. E é uma coisa que a gente está tentando levar novamente para a prefeitura para que seja colocada a castração e a microchipagem em massa. Porque assim a gente vai... É um trabalho a longo prazo? É, mas tem que começar de algum lugar. E dessa forma a gente consegue aí, quem sabe daqui cinco, dez anos, que todos os animais da cidade que nasçam sejam microchipados. E se caso eles forem abandonados, a gente sabe quem é o dono para punir. A gente começa com pequenas ações, mas pensando lá na frente. Muitas vezes as pessoas falam, mas para que vocês estão microchipando? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, pode ser que agora. Mas a longo prazo mude. A gente tem que começar a pensar grande para conseguir mudar a situação dos animais. Não só castra, doa, castra, doa, castra, doa e enxuga gelo. Não, a gente quer medidas maiores a longo prazo que realmente mudem a realidade. Senão a gente vai ficar aqui dez anos falando todas as vezes das mesmas coisas. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer uma evolução na causa animal. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço. Bom, gente, então, olha, vamos fazer a nossa parte. Vamos denunciar, vamos prestar atenção aí, porque talvez a gente, numa ação errada, está fazendo maus tratos com os animais. Castração é a solução para evitar o abandono. Então vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar, vamos investigar e vamos fazer denúncias. Porque só assim a gente pode mudar um pouquinho essa situação em Batatais.